Fala galera, Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando de filhotinho de Uta Raptor E aproveitando que saiu aí um novo pacote, uma nova atualização aqui para o jogo A gente consegue entrar nas tocas dos dinossauros, pelo menos do Drill e do Psitaco Que são os únicos que conseguem fazer por enquanto A gente consegue invadir e tacar o terror lá dentro O maluco é brabo Agora, vamos ver se a gente consegue encontrar pelo menos aí o ninho deles E umas toquinhas E vamos tentar invadir Opa, tem um bicho aqui gritando Vamos ver qual é que é É aqui na frente Se a gente tiver sorte, a gente consegue achar Vamos lá Vou descendo aqui de boa Só cuidado para não falecer na descida Aqui ó Vamos lá Bora Aí foi Vamos correr, é para cá O grito está ficando mais forte E ali na frente eu já estou vendo um dilofossauro E também estou vendo um parasauro Adulto Na real não parece adulto, mas Tipo, ele está adulto, mas não adulto adulto, sabe Tipo um Tipo um adulto 90% Olha ele correndo para cá Então Para só Vai para lá, meu filho Deixa eu correr aqui Ah não, o dilof Toronto me viu Nossa, o dilof Toronto me viu Você abaixa Não, 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 não Sério que eles não me viram? Ah, não, deitaram. E aí, beleza? Vou deitar do lado aqui, me enturmar. Aqui tem coragem. Bonito esse dilo, né? É verdade. Tá chegando filhote de dilo, eles podem querer me caçar. Será? Por favor, não me caça. Não me caça, menino. Me deixe vivo. E aí? Nossa, esse aqui, ele pode querer me caçar. Aí, eles foram embora. Nossa, galera, que tenso, sério. Sério, que tenso. Vamos sair daqui. Vamos correr, antes que eles mudem de ideia. Mas pelo menos eles me pouparam. Estou feliz. Embora eles fossem amigáveis comigo anteriormente, eu não quero arriscar. Vamos nos afastar aqui o máximo possível. Já estou perdendo bastante estamina. Acabou, aliás. Não tem problema. Continuar seguindo. Eles estão ali embaixo. Mas agora eu já estou bem afastado. E como eu sou pequeno, eu consigo me camuflar facilmente. Vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Acabar bem aqui na pedra e recuperar a vida. Quer dizer, recuperar a estamina. Dois mil anos depois. Eu ouvi um drill aqui na frente. Eu acho que... Opa. Tem mais alguma coisa aqui do lado. Ali, ó. Estou vendo uma toca. Perfeito. Também tem o Ava Ceratops ali. Será que ele está aqui dentro? Caraca, velho. Demorei, mas eu consegui encontrar finalmente uma toca de drill. Eu vou dar uma olhada em volta, porque ele pode estar por aqui ainda, o drill. Eu não sei se ele está dentro da toca. Deixa eu ver. Vamos dar uma andada para cá. Tem um avinho ali. Mas ele está olhando para o lado. Não sei o que tem. Bom, aparentemente, não tem nada. Opa. Ele está dentro da toca. Deixa eu entrar. Vamos ver. Vamos lá. Chegar perto. Cavando. Ih. Caraca. Consegui entrar. Entrei. Olha ele aqui. Estava ameaçando. Vamos mandar amizade para ele. Mandar amizade. Relaxa aí, drillzinho. Relaxa aí. Amigo, amigo. Amigo. Ih, ele não gostou de mim. Ih, caraca. Tem um alo aqui fora. Ah. Eu vou ter que sair daqui. Esse drill vai me ameaçar, velho. Já está me ameaçando, na verdade. Deixa eu sair. Vamos para cá um pouquinho. Vai para o lado. Caraca. Ele estava lá dentro ainda. Eu ouvi um alo saura aqui fora. Agora eu vou ter que tomar cuidado, porque tem um drill ali dentro da toca, então eu não posso entrar. Senão ele vai me bicar. E também tem um bicho aqui fora. Eu estou sentindo uma treta. Eu vou lá incomodar o drill de novo. Ah, não. Ali está ele. Nossa, alo sauro. Tem um alo sauro. O drill saiu correndo para a toca dele até. Caraca. Será que tem como quebrar a toca dele? Deixa eu ver. Vou atacar aqui. Vou morder. Mordendo. Eu acho que não tem como, não. É, não tem como. Não tem como destruir. Olha ele me ameaçando aqui. Ele está escutando que eu estou mordendo. Eu só espero que ele não saia. Deixa eu sair mais para cá. Eu vou entrar agora. Vamos lá. Vamos entrar de novo. Depois sai correndo. Só para zoar mesmo. Vamos lá. E aí, drill. Vou dar um mordidinho nele. Toma. Vou ameaçar aqui. Agora a toca é minha. Sai daqui. A toca é minha. Não. Ele não gostou nada. Eu vou sair correndo. Caraca, ele correu e mordeu. Não, sai. Não. Nossa. Ele está todo mordendo. Ah, corre, corre, corre. Não. Nossa. Ele passou por mim aqui do lado. Estou sem estamina, velho. Aí, consegui despistar ele. Caraca, que sorte. Moluca. Consegui fugir dele aqui. Caraca, drill nervoso. Também fui lá morder ele, né? Zoar. Aí, consegui me afastar. Perfeito. Vamos correr para cá. Caraca, bem na hora que eu fiquei sem estamina, sério. Deixa eu deitar aqui e recuperar um pouquinho. Nossa, que susto. Esse avaceratops aqui do lado. Trolley! Eu já consegui aqui recuperar pelo menos um pouquinho da minha estamina. Eu estou chegando aqui novamente na toca do drill. Vamos ver o que ele está fazendo. Ele está ali, parece que patrulhando na frente do ninho dele. Eu não sei se ele está esperando outros drills. Pode ser que ele esteja, na verdade, segurando ou guardando essa toca. Pode ser que não seja só dele. E que seja de uma família grande de drill também. Aliás, ele está se alimentando ali. Eu acho que ele estava procurando alimento. Olha, ele está comendo. Beleza. O que eu posso fazer agora é vir por trás aqui e entrar na toca dele. Olha eu desafiando o perigo. Estou entrando e... Entrei. Pronto, estou aqui dentro. Vocês podem ver que está bem grande a toca do drill até. Olha aqui. Caraca, gigante. Aqui dá uma família enorme. Vamos esperar ele entrar e aí te pega e sai correndo. Ou reivindicar, toca para nós. Olha, ele está aqui em cima. Olha, ele está mandando amizade para alguém. Será que tem outro drill ali? Ih, rapá. Imagina entre uns sete drills agora aqui. Cara, já era para mim. Olha. Eu acho que tem mais de um. Parece que um respondeu o outro ali. Ih, rapá. Olha, ele está entrando. Entrou. E aí, drill, beleza? Relaxa, relaxa. Nossa, ele está mordendo. Estou saindo. Nossa, ele quase me pegou. Caraca. Não, não. Corre para dentro. Vai para o meio do mato. Nossa. Aí, passei. Nossa, ele tem que ir atrás. Corre, 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 corre. Ele está tentando morder. Acho que despistei ele. De novo, né? Ah, ele está ameaçando. Ele está bravo, galera. Ele está bravo. Cadê o outro drill que a gente tinha escutado? Será que ele entrou dentro da casinha agora? Na toca? Ele deve ter entrado. Ó. Eles estão gritando um para o outro. Beleza. Então, vou correr para cá. Vou deixar ele de boa ali agora. Já incomodei demais. Olha ele aí. Ai. Acho que ele me viu. Ele me viu. Ele já vindo atrás. Eu já me afastei. Relaxa aí. Eu já estou longe da toca. Me escondi, me escondi. Estou atrás da pedra. Olha, ele passou correndo. Foi para lá. Beleza. Caraca, estou sendo caçado por um drill. Aí, eu fugi. Perfeito. Estou bem longe. Escapei dele. Nossa, está aqui. Ah, não. Passou uma vassoura tops. Caraca, que susto. Eu achei que tinha sido drill. Então, vamos correr. Vamos lá. Vamos se afastar bastante. Eu já estou com fome também. Não vai dar para caçar aquele drill, obviamente, porque ele é duas vezes maior que nós. E bem mais forte. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar pegar um Orodromeus ou Piscitaco, de repente. Ah, o Orodromeus ali, ó. Vou tentar pegar aquele Orodromeus. Vamos ver. Bora, 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 bora. Ele está fugindo. Não, Orodromeus. Volta aqui. Volta aqui, Orodromeus. Não corre de mim. Nossa, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Vai cair. Qual caiu? Não, eu estou com fome. Volta aqui. Aí. Mordi. Deu uma mordida, pelo menos. Uma hora depois. Aí, mordi. Consegui. Aê, caçou o Orodromeus. Ele me deu uns diversos olés aí, mas eu consegui pegar ele no final. Excelente, galera. Perfeito. Uma caçada muito bem sucedida ao Orodromeus. Já estou agora recuperando toda a minha fome ali. Já está passando. Já estou me alimentando. Vamos lá. Olha ali, ó. O Drill está se socializando com o Ava Ceratops. Mandando amizade para ele ali. Ah, tem um lago ali do lado. Eu posso descer daqui a pouco. Vamos observar aqui. O que o Drill está fazendo? Está dançando em volta do Ava. O Ava correu de medo. Esse Drill é meio carnívoro, parece. Ele está ameaçando ali. Está bravo. Vamos correr para cá que a minha stamina já está acabando. Não vou poder me meter com ele ali. Eu nem vou invadir a toca dele, porque se eu for agora, eu não tenho stamina para correr. Eu vou ali para o laguinho mesmo. Vou me afastar aqui do Drill. Chega. Já incomodamos demais. Agora que ele deve estar com a família dele lá dentro já. Então, eu não vou incomodar. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça de, principalmente, ativar o sininho, que é muito importante para você receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai deixando aquele Drill agora em passo, junto com o Ava Ceratops. O Alossauro, que estava agora há pouco também. Ele, pelo que parece, se afastou já daqui. E nós também enfrentamos Dilophosaurus no começo. A gente meio que fez uma amizade com eles. Eles não quiseram caçar depois a gente. Conseguimos no safari, aliás. Mas, bom, então é isso. Valeu. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho